Um homem de 42 anos foi constituído arguído em Viena do Castelo por suspeitas de roubar e vender vários artigos em ouro. Algumas das peças já foram recuperadas. No total foram roubadas 36 peças em ouro do interior de uma casa em Viena do Castelo. Tratam-se de peças que mais tarde foram vendidas a 5 lojas de compra e venda de ouro usado no distrito de Braga. Depois das autoridades realizarem buscas no interior da casa e no carro do suspeito, a GNR de Viena do Castelo constituiu como arguído o homem de 42 anos que será agora julgado no Tribunal Judicial da cidade. De acordo com as informações do Comando Territorial da GNR, as 36 peças em ouro foram recuperadas e apreendidas.